Deixar o filhote em casa para retornar ao trabalho é um momento difícil para as mamães. Mas é importante saber que elas estão protegidas por alguns direitos quando voltam ao mercado de trabalho. A mãe, por exemplo, pode ter dois intervalos de meia hora para amamentar o bebê nos primeiros seis meses de vida. Ela também pode pedir transferência de função quando as condições de trabalho comprometerem sua saúde. O salário família é outro direito, pago para quem tem filhos de até 14 anos de idade. Mas ele só é válido para quem receber até R$ 1.819,72. Em nosso site, você encontra mais informações. Veja em www.proteste.org.br